Promotor Neves, seja bem-vindo à corte, que bom tê-lo de volta. O caso que o senhor apresenta na sequência, talvez eu deva até mostrar aqui na tela, porque é difícil de apenas descrever. É o seguinte, o acusado se chama Duco 169, foi banido dia 5 do 2 às 1h44 da tarde. As mensagens são, alguém aqui do Xbox, na sequência, gozei na minha boca, é normal? Ainda depois, WTF, levou um timeout de 600 segundos de Leonardo Peçanha, e depois mandou as seguintes mensagens, mostrarei aqui na tela, vejam. Um indivíduo com seu pênis ereto de fora, e depois um caule bastante, né, um caule na sequência. É isso aí. Promotor Neves, você tem um minuto e meio para articular sobre a possível condenação deste imediante. É, claramente aí, público aí, jurados e meritíssimo, inclusive respeitoso advogado de defesa, esse nosso réu, ele mostra que não tem vontade alguma de fazer parte da quinta série, né? Primeiro porque a gente tem um ônus aqui da prova de que o cara tá no lugar errado. Não é aqui o local de um cara que tem feitiches com caule e bonecos com caule. Sabemos todos aqui, nessa live, que caule deste tamanho não existe aqui. A gente não pode deixar alguém que fica expondo essas coisas, até porque temos aqui rapazes que se sentem ofendidos pelo próprio tamanho, se sente aí diminuído por esse tipo de coisa no chat. As mulheres já tomam conta desse chat, elas sabem quando não ou quando sim banir e retirar esse tipo de imediante, mas os rapazes da quinta série, com certeza, estão muito diminuídos e chateados com esse tipo de brincadeira, esse tipo de palavreado, esse tipo de imagem colocada aqui no chat. Não é válido, nós não nos sentimos bem, além do que temos crianças, jovens, adolescentes e velhos, que a bilola não funciona mais. Se sente mal aqui o representado na quinta série, esse chat não quer alguém com isso. A palavra agora é do defensor Bazinga, que tem um minuto e meio para rebater as acusações ferrenhas de Neves. Vamos lá. O meu cliente, ele mostra ser um membro ativo da comunidade, onde antes dessas mensagens do Xbox, ele pergunta, Origin 12 ou MP7 para solo? Qual a melhor arma para ruxar no solo? Origin 12 ou MP7? Mostra-se um rapaz solitário. Protesto, meritíssimo, eu não tive acesso a essas informações ainda. Indeverido. Então, retomando, mostra-se um rapaz solitário, carente, precisando de um amigo, um companheiro para jogar, né? A parte mais abaixo, gozei na minha boca. Peraí, peraí. Um detalhe. O Neves, como moderador do canal também, ele pode ir na aba de requisição de ban, aí a partir do chat. Mas hoje sou promotor, não moderador. Mas você tem a ferramenta, então você pode consultar as mensagens. Não tem. Então, vamos lá. Quando o meu cliente fala essas palavras, ele está interagindo com a turma da quinta série. Afinal, aqui se fala de tetas, se fala de orgia de anão, de orgia com palhaços, se fala de todo tipo de assunto. Então, ele estava claramente participando do chat. Então, isso não é provas. Momento. Meritíssimo mago. E, para finalizar, né? Essas imagens abaixo não são imagens claras, né? São imagens que deixam cada um pensar aquilo que vem à sua mente. Então, a primeira pode ser apenas um boneco dançando com um cabo de vassoura. Já que a gente fala que o humilhante é um cara solitário. Muito bem. Imagens realmente abstratas. Cada um vê o que a sua consciência projeta. Promotor de Justiça Neves, um minuto e meio a partir de agora, para rebater os argumentos do defensor Basile. Bom, e claro que eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou querendo faltar com respeito ao nosso advogado, de jeito nenhum. Mas se você não sabe a diferença de um caule para um cabo de vassoura, muito cuidado não que você for varrer a sua casa. Pode esfolar a ponta. E o brasileiro, que está do outro lado ali com a quinta série, eu tenho certeza absoluta que pelo menos mais da metade das pessoas que estão nesse chat sabe a diferença entre uma bilola murcha e um cabo de vassoura. Aqui se fala de orgia de anão, se fala de orgia de palhaço, mas não se fala de bilola, não se fala de pinto e muito menos de se chegar aos finalmente orgasmático na própria boca. Então, é um conteúdo totalmente fora do que a gente está disposto a ter aqui na quinta série. Não é algo que eu acho que precisamos correr o risco de passar a vergonha de novamente esse cidadão voltar aqui e jogar na boca de quem estiver assistindo a transmissão. E muito menos do nosso estrito. Por falar em jogar na boca, está na sua boca agora, Bazinga, a responsabilidade de rebater os documentos do promotor Neves. Então, se nessa quinta série, nesse chat de respeito, não se fala em bilola, a primeira banida deve ser a Celt, já que nós temos uma representante de bilola. E a maior bilola já conhecida por todos. Então, e as imagens, se a bilola está para cima ou se a bilola está baixo, e se a imagem estiver invertida? Então, não sabemos se é a bilola, se é uma imagem de um sassi-kotoko, que não tem o pé, ele só tem até o tornozelo. E aí? A imagem não está clara para ser utilizada como prova. Então, eu acredito que possa ser um fã da Celt, fez a Celt careca, já que ela tem uma adoração por carecas. E está lá, a Celt de bilola. Uma homenagem clara à melhor moderadora desse chat. Devo entender, então, que o advogado faz uma moção para que seja também enquadrada, neste júri, como réu, Celt, já que ela que traz o assunto da bilola para dentro do canal? Não, apenas todos se interessam pela bilola de Celt. É o interesse do chat, e não da própria moderadora. Perfeito. Bom, mediante aos fatos apresentados aqui, nós tivemos também a participação do júri com 26 votos a 9. O ban, então, é mantido? Vai para o colo do capeta, seu meliantezinho, lançador de piroca no chat dos outros. Espero que, inclusive, o capeta tenha uma piroca tão bonita quanto essa que você mandou aí para nós. Certinha, pode banir, pode manter o ban, pode xingar. Nerd deus faz de jogos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho